E aí cagaceiros, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games, galera aqui que eu vou falar é o Rafa Estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aqui da nossa série de Save Tech Ages, ok? Então vamos deixar de enrolação e vamos embora direto para o vídeo, vamos, poin! E bom galera, como vocês já podem ver aqui, ó, tô, 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 tô trocando tudo aqui porque eu já terminei de fazer aqui as letras, né? As pelezinhas Eu encontrei um lugar, eu tava fazendo aqui, só que aqui tava removendo a água aqui como não é infinita Porque tipo, eu descobri que na verdade aqui nesse modpack, só nos rios mais profundos ou nos oceanos, é que a água é infinita, beleza? Então, ou seja, tudo que você conseguir, você coletar de água para perto da sua casa aí, você vai terminar, é, perdendo, é, deixando de ser uma, uma água infinita, né? No caso não pode ser, vocês entenderam, é essa treta aí mesmo E muito bem, o que foi que eu fiz? Peguei cana, botei aqui perto da treta aqui, ó, muito bem, é uma maravilha Deixa eu trazer para cá, show de bola, 10 cana, ok E é o seguinte, com essa cana, eu vou mudar a strainer aqui, né? Que tipo, tá faltando um pouco aqui para finalizar Eu já peguei aqui alguns shark tooth, tooth, os dentes de tubarão Porque aí já facilita um pouco a nossa vida ali para conseguir bone meal Coloquei aqui uns corinhos, tô com bastante comida, tô tranquilo em comida, preparei aqui umas lança, pá E é o seguinte, eu tava, é o que eu tava fazendo as strainer e tal Aí deixa eu mostrar aqui a vocês, eu vou fazer isso aqui, ó, Fisherman's Strainer Aparentemente, ali diz que não quebra, pelo que eu entendi ali, é, don'ts not break Eu acho que isso aqui não quebra, né? Eu espero que sim Aí tipo, ele é muito bom porque dá 50% de chance de vir um peixe E 15% de chance de vir, lily pad, stick, bow, bone, essas coisas aí, né? E ele é bem simples de fazer, a gente precisa de 3 string, no caso, né? Pra colocar ali no meio do bagulho E deixa eu vir aqui, no caso, deixa eu tacar aqui, ó, pá, pá e pá Vou botar de volta pra cá Outra coisa bem que eu vi aqui, galera, que é bem interessante, é o seguinte Por exemplo, ó, eu tô com uma, eu boto isso aqui, né? Aí, digamos que nos baú aqui que tá cheio Tipo, eu tenho coisas no baú Aí eu peguei mais material lá fora Aí quando eu vim procurando aqui, um por um Só você vir aqui, ó, e clicar nesse negócio aqui, ó Que aí automaticamente, ele, não é sempre, não é pelo menos boa parte das vezes, é Ele termina colocando os itens nos seus respectivos lugares aqui dentro, tá ligado? E isso é muito bom, facilita muito nossa vida, né? Aí, isso é um dos recursos legais Outra coisa, eu consegui semente de algodão Pra gente conseguir fazer depois aí linha, né? Através do algodão E isso é bem interessante Bom, deixa eu terminar aqui de fazer a extraínea nova, né? Que é feita de cana de açúcar É cana de açúcar, não é de cana, né? É de cana, mas deixa de ser de açúcar também Muito bem Aí eu coloco aqui, ó, deixa eu catar pra cá esse trainer, beleza? E eu vou trocar, eu vou colocar ela errado no lugar da outra Porque, tipo, quanto mais tiver esse material aqui pra mim, melhor Porque isso aqui, por enquanto, é bom, mas não tô usando muito, não Então deixa eu trocar aqui Deixa eu tirar você e colocar você no lugar da outra Ah, mas essa aqui precisa de uma bait Ah, bait eu não tenho, cara Ou eu tenho? Deixa eu ver aqui Bait É pra conseguir bait É pra conseguir bait Eu preciso de uma minhoca Pra conseguir minhoca Eu consigo achar minhoca cavando areia com uma garra dental, é E como é que faz uma garra dental, é? Frente pra... Pronto, deixa eu vamos fazer isso aqui Porque, tipo, isso aqui é bem legal Achei bem interessante Essa da pesca É... Deixa eu colocar aqui um stick no meio Tô com muito stick agora, cara Muito stick mesmo Deixa eu guardar aqui uma boa quantidade Que eu não tô usando por enquanto Aí eu só tô acumulando espaço Caraca, eu transformei Eu quebrei todas as... Como é que chama? Eu lasquei todos os negócios Deixa eu botar pra cá um Botar um só aqui Os frint Quase que não saiu o nome do item É... E uma dirt Dirt é tranquilo, pronto Então deixa eu colocar você aqui E você ali Muito bem Deixa eu subir vocês dois pra cá Muito bem Deixa eu pegar esse item pra cá, né? E vamos colocar aqui Uma dirt no chão E vamos caçar Eita Não deveria... Não era bem isso não, mas Cadê? Como é que eu vou coletar? Pera aí Use bit more É... Use bait Fishman's training Para achar Cave dirt Com uma Garden Tower Resolvente pode Para aumentar a eficiência Hum... Na verdade ele diz que é pra colocar aqui E cavar com essa bicha assim Aí tem uma chance de vir Pelo que eu entendi Exatamente aqui Tá vendo minhoca Agora porra Toda vez que eu for Pra cada um Pra cada tipo é um Consome um, é? Como é que é isso aqui? Deixa eu ver Se eu entendi muito bem isso aqui Se for Não é vantagem não Vamos só aguardar Vou deixar o tiquinho aí Enquanto Enquanto tá Completando ali, né? E vamos voltar aqui A focar nas paradas Outra... Aí é o seguinte Eu tava olhando aqui também Como é que faz essa farm Farmland Não precisa trocar nada Com ninguém lá No vila de jovem É só vir aqui E botar Burnt com Bunny Mill Eu não sabia Infelizmente a gente ficou Zoando com isso aqui No último vídeo Eu não tinha noção, né? Aí não tem nada Eu vou precisar de mais De mais uma quantidade legal Deixa eu fazer um pouco mais Aqui de... Deixa eu remover esse Negócio pra cá Deixa eu botar aqui E eu vou colocar aqui Alguns dentes de tubarão Que aí eu consigo fazer Um pouco mais de Bunny Mill Eu quero pelo menos uns nove Pra poder fazer Uma área lisinha ali embaixo Pra poder conseguir plantar Nessas primeiras coisas, né? Então vamos finalizar aqui Deixa eu ver Pronto, dois Tenho cinco Mais dois Aí é o tempo da bait lá Consegui coletar Alguma coisa, né? Deixa eu pegar pra cá você E você pra cá Aí eu já vou colocar Você aqui Porque eu não vou usar agora Por enquanto Muito bem, obrigado E sim Vamos colocar aqui E com nove deles A gente faz Farmland E aí com isso A gente completa aqui A quest aqui, né? Ou não? Não, não completou não Que fulera Eu já pensei que isso aqui Já era o suficiente Ou eu preciso plantar Isso aqui no chão Deve ser, eu acho Deixa eu ver aqui Eu vou fazer aqui no cantinho Cadê? Quatro exatamente Deixa eu tirar esse negócio daqui E já que eu tô na vibe Ó lá, tem umas minhoquinhas ali no chão Pá, pá, pá e pá Muito bem Deixa eu colocar aqui a Farmland E deixa eu ver se completou agora Completou foi nada Tá de B.O. isso comigo Mas não, não A gente depois vai aprender ali É, de fato Cada bait ou x não é vantagem no momento Só é bom na hora de conseguir pegar comida A outra ainda é melhor Então deixa eu colocar ali As sementes que eu tenho aqui, né? Vou colocar três dessa Que é muito bom Isso aqui é de Pumping Nossa, eu não tô enganado Deixa eu ver aqui É, né? De arroz É, arroz é legal E eu vou colocar também Eu tenho cinco de arroz E uma Eu vou colocar três e três Vamos ser justo E eu vou colocar três de algodão Deixa eu vir aqui, né? Vamos colocar aqui, ó Um, dois e três Aí agora a gente coloca mais três aqui E três desse Um, dois, três Depois eu faço mais Eu boto do outro lado ali Eu tô aumentando aqui, ó Vou deixar essa área aqui Só pra fazer isso aqui Que é pertinho do rio Não tem problema A gente consegue Coletar Vou colocar todas as sementes aqui agora Nesse baú aqui do lado de cá Deixa eu pegar as outras que estão aqui Eu tenho Eu tenho aqui Beterraba Beetroot Eu tenho ali atrás Cocoa Esse outro aqui Que eu não sei o que é Esse aqui é café Café Beetroot Que é a beterraba Esse aqui é aquele Rush Seed Pronto, beleza Então deixa eu coletar aqui O franguinho Opa Sera aí Eu ia colocar o frango pra cozinhar de novo E esse aqui, beleza Bom É o seguinte No caso aqui agora já era Acho que já pegou Ah não, ainda não coletou não Deixa aí Bom, já que aqui deu errado Esse aqui eu vou ter que de fato Aprender com algum farm mesmo Não tem pra onde correr E também tem esse aqui Que é o do Atlas Que isso aqui é muito bom Eu vou ter que fazer isso aqui depois Vamos pegar aqui o couro Vamos adiantar essa parte aqui de couro Epa, deixa eu coletar pra cá E a gente conseguiu coletar ali A conquista No caso E deixa eu ver aqui O que a gente vai fazer agora Muito bem A gente conseguiu isso aqui Aí nós temos agora acesso a bastante coisas novas A gente pode fazer isso aqui Que é tipo um Tambor Que é pra usar com Um totem Negócio de totem E temos também aqui Pra fazer cama E temos aqui Esse negócio aqui Que é tipo uma tip Isso aqui é bem legal Aí a gente consegue fazer Uma parada bem da hora Esse negócio aqui Precisa de 5 e 5 desse 5 stick Deixa eu trazer os stick pra cá Deixa eu colocar aqui 1, 2 Você ali Aí eu preciso de mais um stick Cadê stick, 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 stick Eu tenho um dos sticks Aqui E muito bem assim Desse jeito Aí eu venho aqui com os ouros Os ouros Os ouros Corantes E coloca aqui Aí desse jeito aqui A gente consegue fazer o bagulho Deixa eu dar uma lapada ali No negócio Deixa esse negócio aqui Pronto aí Tá vendo? Automaticamente ele já identifica E já manda direto Para 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 os seus respectivos locais Isso é muito bom Deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisa Que eu posso guardar Que eu não vou usar Agora eu vou botar essas Canas aqui Deixa eu pegar esse item pra cá A cana tá aqui já E esse item é o seguinte galera Ele faz literalmente Uma casa de índia Eu vou ver se ela Pega aqui Pega não Eu vou fazer aqui Cadê? Deixa eu botar aqui Ué Vai né? Ué Que fulera já é essa? Aqui ó Muito bem Eita bixinha Eu já vou dormir E ela serve pra gente dormir Pra poder passar a noite rápido E aí ó Como vocês podem ver O que Muito massa A casa de índia aqui Da hora Deixa eu ver aqui Onde é que eu vou botar esse negócio aqui Muito bem E ali como espaço da peste Nove Praticamente Coloca esse item ali Pra poder Não ter espaço aqui né E vamos ver agora O que a gente pode fazer Muito bem Conseguimos aqui este E aí eu seria interessante Fazer uma bed Pra poder Tipo um saco de dormir Porque eu posso dormir Em qualquer lugar né Sem me preocupar com a noite Então vamos ver Como é que a gente faz Essa bed sleep Essa bicha aqui ó Sleeping mat A gente vai precisar De três desse E esse touch Tin slab Esse item aqui Eu meio que já tenho ele Mas eu esqueci De mostrar a vocês Como é que faz Na verdade é o seguinte A gente consegue dry stick Esse dry touch É bem parecido Do jeito que a gente faz Lá no No exória Nesse caso Só que no exória A gente precisa fazer A parada e colocar Dentro de um bagulhozinho No chão né Tipo a gente faz Uma armação com madeira E aí a gente consegue Colocar esse item aqui dentro Uma mistura com Uma goma lá Um negócio meio louco Pra poder conseguir Esse negócio aqui Aqui é bem Já é diferente A gente coleta É Tret Que é naqueles Naquelas gramas Meio escurinho Que tem ali ó Tá vendo E aí quando a gente junta A gente faz uns blocos E os blocos A gente bota perto De alguma coisa quente Que ele fica seco Tá ligado E aí com isso aqui A gente consegue fazer Esse tretezinho aqui Menor Tá ligado Se eu não me engano A gente tem que fazer Esse trete Tem slab Esse aqui a gente coloca O trete Numa manual shopping Dá uma martelada Pra poder conseguir Então no caso Como eu vou precisar De três Eu vou colocar Só três aqui mesmo Deixa eu colocar De volta pra cá E aí Não tem segredo Eu coloco esse negócio aqui Coloco o machadinho Aqui embaixo Na mão Aí coloco ele Três lapadas Aí ele já me dá um pronto Muito bem Aí vamos colocar Três aqui Epa Muito bem E vamos colocar aqui As letras Beleza Aí a gente vem aqui Com a pedrinha E aí conseguimos Concluir aqui Mais uma missão Mais uma bolatinha missão Show de bola Maravilhoso E deixa eu ver aqui Agora o que a gente Pode fazer Então né Bom Outra coisa também Que eu quero iniciar Que eu preciso Dar uma olhada aqui É esse negócio aqui You need to seek A darkland biomes Para continuar No caso ele tá dizendo Que a gente deve Precisa procurar O bioma do darkland Para continuar a aventura Aí ele tá dizendo Que a gente tem que fazer Usar um Nature compass Para localizar O mais próximo O bioma mais próximo No caso né Near rest Então deixa eu ver aqui Como é que a gente faz Um compasso desse Um natura Compasso A gente vai precisar De quatro saplings Um flaked bone E logs né De madeira Muito bem Então deixa eu subir Aqui essas lanças Que eu tô com tanta lança Aqui que eu não sei Nem o que eu vou fazer Com essas lanças Então vamos botar logo aqui Eita Pera aí Deixa eu só visualizar Esse aqui mesmo Não Tá no lugar errado Vem cá você Então é aqui 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 Aí no meio A gente coloca Um osso né De flaked Beleza Ali você E Aqui agora As saplings Opa Aqui Ali E aqui Bacana Muito bem Poxa Porque aqui tá juntando tudo Meu irmão Deixa de viagem Vamos dar uma lapada Aqui com esse negócio Com essa bicha Aqui ó Ele tá dizendo Que é pra aquela direção Ali Mais perto É na direção Da vila Então eu vou fazer o seguinte Eu vou até Eu vou procurar esse bioma Eu vou Tá ligado E vou depois É Em busca Eu vou ter que ir na vila Na verdade também Pra poder conseguir Ver se eu consigo fazer a missão Lá com o cara Pra poder conseguir o bagunho né Tanto da As duas quests Que a gente tá precisando Finalizar ali Que seria da Pra pegar Ah peguei um bom negócio aqui Bacana É Como é que chama rapaz Essas duas questas aqui de cima No caso né Do Farmland E também aqui do Do Atlas Aí a gente precisa finalizar Essas duas Eu vi que tipo O cara do Atlas Ele quer esse negócio E eu acho que ele também Quer algodão Se eu não me engano Ele quer outro item Agora que eu não lembro O que era Era ovo Eu não tenho certeza agora Cara Mas eu acho que não era O algodão não Eu tô me equivocando Acho que é ovo Ele quer que eu leve Eu não sei Mas lá eu dou uma olhada melhor Eu vou fazer o seguinte Eu vou só Vou dar nada aqui Que não tem como a gente ver O Em qual Como é que chama Qual a nossa posição aqui Esse mapa é Esse negócio é meio doido Mas eu sei que é Naquela direção ali Então vamos lá Pegar isso E assim que eu conseguir chegar lá Eu volto aqui com vocês Assim que eu tiver Já pertinho Tanto do Darkland Biome E também Do Conseguir aqui o material Que eu preciso Para entregar lá Ao carinha Para poder conseguir O Atlas Beleza Ele tinha só Bom galera Voltando aqui Eu fui atacado Por um bando de lobo Que viagem deve ser Joguei esse negócio aqui fora Que eu não estou usando Aí dropou um espelho de lobo Aqui Peguei um escuro também Então a gente está aqui No cartógrafo E o outro item Era Iksak Que eu tive que votar Lá na base Aí a gente coloca aqui Iksak E também colocamos aqui Pena né Aí a gente consegue aqui O Empty Antic Atlas Volto Beleza Deixa eu trazer para cá Eu não sei se libera nada Eu acho que não E aí esse item Basicamente é o seguinte A gente Eu acho que Segurando aqui Pera aí Ele cria um mapa né Na verdade aqui ó Para a gente E a gente pode adicionar marcas Esconder Deletar as marcas Importar a imagem E aí tipo É bem interessante isso aqui ó No caso Aí seguindo nessa direção aqui A gente vai para a nossa vila Ali em cima Depois quando eu começar A marcar aqui os lugares né Tá ficando de noite Eu vou dormir Deixa eu colocar aqui Vou dormir logo Antes que aconteça alguma banana 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 que eu digo assim né Tipo Chegar Mob aqui né Vamos dormir logo aqui Sim Aí voltando aqui Deixa eu mostrar aqui a vocês Tem alguma coisa aqui Interessante Bom Dei uma travada aqui Eu tive que fazer um corte Infelizmente Tá fogo esse Esse modpack é muito pesado né Aí meu computador também Não é tão Brabo Vamos assim dizer né Então Aí eu vou adicionar uma marca aqui Nesse lugar A gente pode modificar Tá vendo O negócio aqui ó Aí eu vou colocar aqui É Vila no caso né Vila 1 Vou botar aqui Vou botar aqui cabo Pronto Nome da minha cidade Pronto aqui é o cabo Depois quando eu chegar na minha casa Eu marco a minha casa também Eu vi um village aqui Com uma roupa diferente Eu não sei o que bichinho que ele é Deixa eu dar uma olhada aqui Ele tava pro lado de cá Aqui ó Deixa eu ver se ele é o farmer É não É o butcher Danos Monolith Não sei o que Nada O cara Vende carne Mas troca E tem muito louco ali Bom Eu vou voltar agora Já que não tem como Adiantar essa parte aqui Tipo infelizmente Não tem Deixa eu ver Que isso aqui é O cartógrafo ainda Aí aqui Eu andei a vila toda Pra olha que a galera E não achei nenhum farmland não Depois eu vou ter que procurar Outra vila então Mas Eu vou agora procurar A dark Darkland né Que é a terra lá É Que não é bacana Beleza Eita Que não é bacana Foi da hora Muito bem Faz o seguinte Eu vou correr atrás aqui agora Do Desse darkland no caso né E aí assim que eu conseguir Alguma coisa lá Eu volto aqui com vocês Um minutinho só Bom galera Voltando aqui Como vocês podem ver ali ó O tal do bioma lá né Menino andei Andei que só a gota É Eu tô muito longe de casa Pra vocês terem noção Minha casa é aqui Eu andei isso tudinho Tome 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 E tá aqui Aqui é o bioma Meu Deus do céu E a gente tem que clicar Com o botão direito aqui no item Aí aparece aqui as opções Tipo tem darkland Tem darkland forest E highland Montanhas Ou Planície no caso né Planície É aqui eu vou ter esse darkland mesmo Mas eu olhei todos E o mais perto de fato era ele Tá ligado Ele dá informações aqui Não sei como é que funciona isso aqui Umidade não Highfall Grande precipitação de raios Tem as informações extra aqui Aí deixa eu botar aqui meu botão né Vamos Pular de lá Eu não sei o que mais Devemos fazer aqui Além de vir aqui né No caso ele diz pra gente vir Pronto Enter the darklands Pronto Agora Deixa eu quebrar aqui meu bot Aí pra cá Aí deixa eu ver agora o que a gente tem que fazer Dark gen Adquire uma shandle gem Através da shandle criatura Residente na darkland Pequenas criaturas Dão pequenas gemas E ele grande É dropa grande É aqui é treta né No caso a gente vai ter que combater os bichos aí Como é que eu não entendi Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Se crie pequenas criaturas Opa aqui mesmo As árvores Muito louca Será que o porco conta com pequena criatura Bora ver né Deixa eu dar uma rapada aqui no porco Vem cá porquinho Ele diz que é shandle criaturas Criaturas sombrias Então acho que o porquinho não conta não Tá ligado Tô matando só por uma questão de Não sei nem porquê Vamos pegar mesmo A pele né O couro Bom aí nós temos aqui essa árvore Eu vou pegar uma pra mim Deixa eu ver esse bloco aqui O que é que ele faz Darklands Darkwood Esse vai fazer o que Shopping block Tem muita coisa diferente não Storage e upgrade Wood Ah ele melhora alguma coisa aqui Interessante Será que eu tenho que vir de noite aqui Pra poder ver se eu consigo achar os bichos Storage Darkjam Rapaz isso aqui é meio Meio tenebroso Deixa eu subir aqui em cima Ver se a gente encontrar mais alguma coisa Pro lado de cá Ele fala de criaturas Não sei o que Eu só tô vendo porquinho Deve ser a noite mesmo Que o cara tem que vir Pra poder conseguir pegar alguma coisa aqui Então acho que não tem muito o que fazer Aqui agora não Infelizmente Eu tô muito mal equipado Pra poder vir enfrentar bicho aqui Tá doido Tem vaca ali É por hora eu não vou mexer nisso Então vou fazer o seguinte Vou tentar levar uma sapling dessa aqui Porque aí Apesar que já tá de noite né Deixa eu dormir aqui Porque isso não é rock não Não só pra dormir a noite Tá noitendo né Porque o lugar aqui é tenebroso mesmo Vixe Maria É o lugar do capeta Muito bem Deixa eu quebrar aqui essa árvore No meio do caminho Eu achei uma sapling de uma árvore Eu achei uma árvore muito Bem Bem branquinha Eu achei mal interessante Aí eu quebrei Como é que chama Eu peguei uma sapling dela Só que eu não identifiquei o nome não Tá vendo Tá um familiar Acho que é no próximo estágio de evolução da era É que vai me dizer que tipo de árvore é essa Ou então aqui não tem muito segredo não Eu peguei 20 dessa Acho que eu não sei se eu vou pegar mais Não sei se eu quebro tudo Não vi dropar nenhum sapling Se dropou eu não vi Deixa eu dar uma olhada aqui no chão Ao redor Não, não dropou não E essas árvores é tudo louca né velho Parece um Deixa eu olhar que diabete Deixa eu coletar aqui Mais século pra baixo E ela faz uma raiz gigantona Pois bem galera Fazer o seguinte Eu vou finalizar aqui Vou voltar lá pra base E aí quando eu voltar lá na base A gente continua aqui o vídeo Vendo o que a gente pode continuar fazendo aqui De interessante, beleza? E por enquanto aqui não é muito futuro pra mim não Porque eu não tenho como me equipar Pra ficar aqui de noite Pra poder trocar tapa com os bichos Porque eu não sei nem que bicho são esses Vai que é algum bicho muito forte Eu morro aqui Até me perder meus itens Aí não vale a pena, beleza? Então um minutinho só Eu já volto com vocês Bom galera Já tô aqui de volta na minha casa né Deixa eu dormir aqui um pouco Porque já amanhece logo o dia Esse negócio de ficar de noite aqui não é muito rock não E aí é o seguinte Eu vou Como aqui a gente já meio que Dei uma travada nas quests Entre aspas né Deixa eu guardar aqui o que dá pra guardar E eu queria ver o seguinte Como essa parte aqui agora Não vai nos interessar tanto Eu vou guardar pra cá o compasso Vou botar umas carnes de porco aqui pra cozinhar Pega esse frango pra cá Muito bem Tem algum bicho lá fora como sempre tem Vou pegar pra cá uma Uma frutinha Pipa Muito bem E é o Item Eu quero focar aqui agora Nessa quest aqui Que eu achei isso aqui interessante Se chama Craft Shake Return A gente diz aqui Que a gente tem que fazer Craftar um Heitel Uma Flute E Androne No caso o Heitel Não sei o que é Uma fruta E um Tambor Aí para Iremos precisar Esparar as cerimônias De Totem É Este É interessante Eu consegui fazer Um Totempedia Vamos ver como é que foi isso aqui A gente travou aqui Voltando Dei uma travadinha De leve como sempre É de lei né Parece que tipo É normal E sim Vamos ver aqui Como é que a gente faz isso aqui Totem Impédia Muito bem Totempedia a gente faz Com a Sapling E uma Plant Cloth Que eu não sei como é que faz Ah colocando várias Tempenho Um negócio ali Muito bem Vamos fazer isso aqui Deixa eu pegar pra cá você Deixa eu colocar aqui Um, dois, três Pá, pá, pá Pá, pá Muito bem Vou botar pra cá Eu tenho um Sapling Aqui no meu inventário Vamos fazer essa rede aqui Muito louca Ah não precisa botar aqui não Que eu tenho como fazer aqui Coloca aqui Junto com a Sapling E aí nós fazemos aqui O Totempedia Não é isso E Foi exatamente Então vamos clicar Com o botão direito aqui E nós temos aqui O Totempedia O Totempedia é um guia Para todas as suas Necessidades Totemicas O básico do Totem Melodia Interessante O Totempedia é um Treo de Natura Capitão Têmico Proposal O sapling Parada Parada E Buffaloes Buffaloes É a dance ceremony Interessante Totem e seus efeitos Medicina e musical instrumento Aqui está os instrumentos Que a gente pode fazer A frota Que ele diz Que ele diz Sobre a frota Aqui mostra o crafting A gente coloca o stick Junto com a leave Aí fazemos a frota Muito bem Vamos fazer esses bagulho aqui Como é o nome do Do modpack Totemic Arroba Totemic Beleza Vamos fazer a frota Inicialmente Ah Esse tipping Também é do Totemic Que legal Pronto Vou fazer logo este Aí a gente aqui faz com Cana de açúcar E uma Grama no caso Sabe que ele vai precisar De uma tesoura Eu não sei se eu consigo Remover grama Com aquele negócio Com isso aqui Eu nunca testei Deixa eu fazer o teste Nossa Esse body de zumbi Está enchendo o saco Cadê Deixa eu ver se ele remove Não Não remove Que fuleiragem Então vou ter que fazer Uma tesoura Dando Esse zumbi Ele está louco Esse zumbi aqui É muito louco Cadê ele Vem cá Vamos negociar Epa Epa Tome Muito bem Acabou Os caixões Vela preta Aí ele me deu outro Ele me deu um Wolfhead Deixa eu botar Na minha cabeça Ok Muito bem Deixa eu guardar Esse bugiganga Para cá E eu preciso Assim Fazer uma tesoura Fazer uma tesoura É simples Eu coloco Você Você Aqui Você Você Aqui Aí eu pego Um troço Desse Cadê Deixa eu guardar Para cá Você Aqui Na ponta Aí vem você Para cá Você Ali Isto Aqui Que eu não vou usar mais E aí a gente Pega a nossa pedra Aí Dá Lapada aqui Aí faz uma tesoura De frente Beleza Vamos coletar Aqui Uma grama Pronto Show de bola Eita porra Tem que pular Tem que correr Muito bem E aí a gente Agora pode fazer Nossa frota A frota A gente coloca Isso aqui E cana Exato Um Dois E três Muito bem Você aqui Vem cá Você Para cá E aí fazemos a frota Deixa eu ver Como é que fica Ah que legal Eita porra Da hora Gostei disso aqui Ah Gostei demais Muito bem Vamos continuar Aqui a quest Aí a quest Diz agora Para a gente fazer Um Huntle Huntle O que é Huntle Cadê Huntle Não Cadê Cadê Aqui é um Drume Quintime O que é esse Huntle É melhor digitar Aqui porque já vai Direto no item Huntle Ah é tipo Um chacoalho Tá ligado Um checo Checo A gente tem que fazer Um dínglas Dínglas a gente faz Com osso E cana de açúcar Também Interessante Deixa eu ver se eu tenho Osso aqui Eu tenho osso Não sei se tem três Aqui Aqui E novamente Três canas de açúcar Aqui Aqui E aqui Muito bem Deixa eu pegar a pedra de novo Aí nós fazemos um Ritual Colocamos um Stick Ah não Pois é não Sai vim aqui Aí fazemos o Ritual Vamos ver como é que o Ritual A zoada do Ritual Eita viagem Esta porra Muito bem Aí agora temos que fazer Um Drum No caso né Exato Um Drum Drum Vamos ver aqui Como é que faz o Drum Um couro E seis Planks Beleza Eu tenho esse material aqui Cadê o O couro Aliás O Drank O couro ta ali Aqui Aí eu boto você aqui Você de volta pra cá Ali você Aqui Tem que fazer um pouco mais de Isso aqui Muito bem Aí deixa eu guardar pra cá Você Muito bem Aí eu coloco aqui 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 E basicamente Se eu não estou enganado É assim Exato Aí aqui a gente faz Nova Caste O Snake O Snake O Elion E Rock and Roll Muito bem Aí agora a gente deve fazer o que A gente tem que fazer Búfalo provide É um grande Recurso bom Use uma Totemic Cerimony Para spawná-lo É Collecte a pele E o dente Consulta o Totemperia Para mais informações Muito bem Deixa eu ver aqui O Totemperia Sobre isso Cadê Aí deixa eu voltar Aqui É Cerimônias Básica de cerimônia Selecionar cerimônia Dance Cerimônia War Dance Symphony Búfalo dance Muito bem Vamos ver aqui Como é que faz Essa Búfalo dance A gente tem que bater No tambor E no Windy Shemen Para ativar Snake Para Ah Tem que estar ajoelhado É Aqui tem que fazer Esse negócio também Windy não sei o que lá Windy Shemen Eu não tenho isso aqui não Windy Shemen Isso aqui A gente precisa de duas canas Papá Não é muito trabalho não Aí sim Deixa eu ver o que é que precisa mais Búfalo dance Aí Eu preciso Tipo Para isso Eu preciso também Pegar um Carro Uma vaca Ah Isso A gente vai chamar vaca nisso Então é o seguinte A gente vai precisar também Trazer uma vaca Mas para isso A gente vai precisar também Desse item aqui No caso O laço Esse lixo aqui Uma led Para poder conseguir prender Então vou fazer o seguinte Eu vou separar os materiais aqui Volto com vocês A gente faz essa quest aqui Beleza? Minutinho só Bom galera Voltando aqui Eu já separei todos os materiais Já estou aqui com a vaca Já estou com o trocinho aqui Que é para deixar pendurado Que ele tem que colocar embaixo De algum bloco Não pode ser Tipo na parede Tem que ser assim Desse jeito que está aqui Esse negócio do vento Não pode ficar solto E engraçado É que quando o vento vai batendo Ele também faz a zoada É uma viagem da porra Aí não pode colocar Tipo isso aqui embaixo dele Que ele sai É uma viagem da bexiga É todo cheio de Paranauê Bom Para fazer o led Foi bem simples também Deixa eu mostrar aqui a vocês Como é que faz né Led O led A gente precisa fazer Esse led condens Que a gente faz Cortando Led strip Led strip Com Esse Workblade Aí a gente consegue fazer Led strip Led strip A gente faz Led cordage E led cordage A gente faz o led Beleza Usando também String Não tem muito segredo não Aí eu amarrei a vaca Trouxe para cara Já está aqui Já coloquei os dois Na boca e tal E eu estava olhando aqui No totem pedia Aí é o seguinte A gente precisa fazer isso aqui Só que a gente também precisa Galera A gente tem que fazer Um polo Um polo Um negócio assim Que é tipo uma parada Dessa aqui Deixa eu voltar aqui Para mostrar a vocês Cadê Basic Não Cadê 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 Deixa eu ver Esse stack Isso foi aqui que eu vi Búfalo Não Peraí Toss Totemic staff Não Foi por aqui que eu vi Alguma coisa aqui A gente tem que fazer Esses totem Aqui Essas paradas Aí a gente tem que fazer Esse item aqui Um totem knife Aí eu preparei já um aqui Inclusive já tinha dado Uma olhada Para ver se estava funcionando O craft é diferente A gente bota uma fleca de frente E um stick E a gente faz com madeira Aí a gente faz o seguinte A gente coloca duas madeiras Aqui E aí o da base Cadê Deixa eu ver aqui A gente pega aqui A gente está com ele em base A gente clica no botão direito E ele vai fazer Um totem base Aí a gente pode trocar Para outros tipos Aqui Tem batem No caso Mucego Tem o braze Tem búfalo Então vou fazer o do búfalo Porque é o que a gente vai fazer Aqui da missão Então a gente vai Colocar ele Eu não sei se é obrigatoriamente Ser esse aqui do búfalo Mas é da hora Eu achei muito massa Isso aqui Dá para fazer uma decoração Muito louca com isso aqui Isso aqui está me dando Ótimas ideias E aí depois eu vou fazer melhor Ver como é que eu faço Bom Para estartar aqui o ritual Pelo que o totem fala Que o totem pede Ele diz que a gente precisa É... Cadê? Totem effects não Cadê? Cadê? Ceremonias Ele diz aqui que a gente precisa Estartar batendo nesses dois Seletores aqui E para isso a gente fazer A gente tem que se ajoelhar Está vendo aqui Sneak and hit to select mode Então Aí a gente se ajoelha Bate com as mãos vazias Nesses dois E aí Estartaria Aí pelo que eu entendi Vai aparecer uma barrinha aqui na tela A gente tem que ficar tocando Os bagulhos Para poder tipo Aumentar o ritual Fazer com que dê certo Aí a gente vai batendo os bagulhos Então vamos testar Vamos bater aqui e aqui E aí libera ali Aí a gente tem que fazer isso aqui Aí tem que ir batendo Aí tem que fazer isso aqui Eita porra Vai dar errado Eu acho que se eu ficar batendo Só no tambor É mais futuro Deixa eu ver de novo aqui Vamos lá Eita Vamos lá Tá vendo? É mais rápido Aí dá uma frotinha Não faz não Frotinha e tal Só no chacoalhado e tal E aí se a gente conseguir Completar tanto o tempo acabar Acho que finaliza a missão E E Não foi Foi não velho Olha pra aí que fulera Vamos de novo Eita Vamos lá No final tem que ser outras coisas Pronto foi Eita A gente conseguiu o bó Que massa meu irmão E aí meu irmão Cara ele tem 25 de vida Muito bem E a gente ganhou alguma coisa aqui Aste Deve ser por causa disso aqui Que legal Gostei disso aqui Interessante Muito bem Então vamos ver aqui Que a gente conseguiu Completar a quest Que a gente tem que matá-lo Pra conseguir a pele E o dente Então vamos dar Uma rapada aqui no bicho Tome 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 E muito bem Conseguimos ali Advance de não sei o que lá É Só não conseguiu o couro Só conseguiu o dente E o búfalo No caso era um ou outro Beleza Que viagem meu irmão Achei massa isso aqui agora Muito bom Então vamos ver aqui E aí a gente finaliza A gente vai liberar isso aqui Summoning um boss by cock Via totem com cerimônia Eu estradeiro vou sumonar ninguém agora Não tô aguentando nem comigo mesmo E muito bem E bom galera Eu vou parando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Todo o conteúdo Se vocês curtiram Não esqueça de deixar Um like aí Aproveita e deixe um comentário Falando o que vocês estão achando aqui Da série Que tá muito massa A gente tá evoluindo bem divertidamente E tá muito da hora E eu espero que vocês estejam gostando Aproveita e deixe um comentário Apresenta o canal para pelo menos um amigo Amiga Seu que curta nosso conteúdo E ainda mais meus queridos Um forte abraço Fiquem na paz Valeu Fui É o que Agora vai ser isso aqui Eita